Os moradores do bairro 17 de março estão revoltados com o descaso da Dezo. Há quase um ano a rede de esgoto está entupida e os transtornos só vão aumentando. Toda a água suja do esgoto está indo sabe para onde? Para dentro da casa do povo. Vê se pode um negócio desse. A gente vai conferir agora a bronca dos moradores do 17 de março no Comunidade na Sena. E o problema vai se acumulando, se acumulando como o esgoto por aqui. Logo na rua, essa aqui é a rua 8, bairro 17 de março, na zona sul de Aracaju, vocês já conseguem ver o problema por aqui nesta rua. O esgoto vai transbordando, vai se acumulando e vai chegando até a casa do pessoal que mora por aqui. Os moradores já estão sem paciência. E quem nos chamou até aqui foi a Joice Lênin, que mora exatamente nesta casa. Joice Lênin, seja bem-vinda. Para a gente mostrar, essa aqui é a caixa de esgoto na frente da sua casa. Dentro de casa também está assim, né? O banheiro. O banheiro está transbordando muito. Está saindo muita fédia, eu estou sem aguentar. Você dentro de casa, esse tipo de água, esse tipo de esgoto, está saindo do ralo do seu banheiro? Exatamente. Não tem quem aguente uma coisa dessa? Não. Eu sei, tem quanto tempo mais ou menos que isso está acontecendo? Tem quase um ano. Você está desse jeito? Quando chove, qual é a situação? Ninguém aguenta o banheiro. E eu tenho um filho pequeno, tem 4 anos. Não pode tomar banho em casa? Então não tomar banho em casa, né? Não. E essa situação vai se acumulando por aqui, vocês também vão perdendo a paciência. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, esse esgoto está dentro do banheiro da Joyce Lane. Está dentro do ralo. Como é que tomar banho com um negócio desse? É impossível. Olha a quantidade de sujeira que tem por aqui. Imagina dentro de uma casa. Por isso mesmo a população chamou a gente até aqui. E não é só o caso da Joyce Lane. Do outro lado da rua também esse problema vai se acumulando. A dona Ana Paula que mora por aqui também tem a mesma situação. Vocês chegaram a conversar com alguém, a Désua, que alguém dá alguma resposta sobre isso? Não. Diz que coloca lá na lixa de espera e que aguarde. Que a situação também está... Diz que é o bairro todo que está nessa situação. Mas a gente paga um esgoto tão caro, né? E muitas das vezes a gente não vê resultado nenhum. Quer dizer, a gente pode... Vocês veem alguma equipe do órgão por aqui? Não. Vieram uma vez, só que ele disse que o carro não deu vencimento. Disse que ia voltar e ia até hoje. Essa situação já vai fazer um ano. Quer dizer, já vai fazer aniversário a gente nessa situação com a rede de esgoto dessa maneira. Quer dizer, com fezes no banheiro. Não pode usar um vaso sanitário. Se for para lavar uma roupa, a gente tem que lavar em contia. Eu mesmo, ontem à noite, lavei uma contia e hoje tive que lavar outra contia. Porque se for para lavar, se for para todo mundo usar de uma vez, as portas também vai estar tudo melada de fezes. Porque as caixas só não dão vencimento. Vocês que têm que estar lavando por aqui? Isso. A gente é que tem que estar limpando. Os moradores, não sei se quando chegaram viu, a gente limpa para não ficar a imundície e as fezes na rua. Não tem quem sobreviva dessa forma. Por isso mesmo, os moradores nos chamaram até aqui, eles querem alguma resposta. Alguma resposta para isso ser dada, alguma solução precisa ser feita por aqui. A gente precisa acompanhar essas visitas da DESO aos locais. Porque a gente tem informação de que uma equipe foi enviada para verificar a situação. Os moradores confirmam essa informação. É o que a nossa produção vai apurar a partir de agora. Porque essa mensagem a gente recebeu agora há pouco da DESO, dizendo que a equipe seria enviada ao local. E agora a gente precisa saber se de fato isso aconteceu. Porque ninguém está pagando imposto para estar com lixo, para estar com esgoto, para estar com lama dentro de casa. Respeite os moradores, respeite os trabalhadores, respeite quem paga imposto. Porque ninguém se sente ótimo de trabalhar o dia todo e chegar em casa, estar dentro de casa com esgoto. Não, 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 não. Aí ninguém quer não. Ninguém vai aceitar não, viu? A gente, a nossa produção, a Marcele, peço também a Gabriele, atentas nesse momento aqui, para que a gente acompanhe direitinho se essa visita foi realizada.